Oi gente, eu vou mostrar aqui para vocês uma nova baia que eu acabei montando e são essas duas galinhas aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pertinho para vocês Barbelinha, essa aqui tem 95 centímetros e essa 90 Para Pitoco, elas não estão com vontade de brincar agora não Você vai querer levar uma bicada? Vai Menino arteiro Olha o doutor galo, crista bola, é um galo novo, agora que está despontando a espora Então para vocês verem que eles estão novinhos Oba, eu deixei aqui só separado com aquela porta ali porque apesar de ele dar essa investida mas eles não brigam, esses dois aqui não brigam Eles já estavam no outro galinheiro, parei de meia lá do outro lado Então eu deixo eles aqui sossegados Tchau, tchau gente galística e fui